Um virgem xambo irjou mobjei Yavuzene zaraka dirimana Um virgem xambo Um virgem xambo irjou mobjei Yavuzene zaraka dirimana Um virgem... Gonete zeko camoniah Havu girembo ta baturadeva osse Um virgem xambo Vosse vahao pejerimha Um virgem xambo Um virgem xambo irjou mobjei Yavuzene zaraka dirimana Tchau, tchau. Eu não sei se não, não sei se não, não sei se não. a conservadora é imã na cor do século de anos. . . . . . Tchau, tchau. Amém. 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 Veja. Amém. A gente não tem que fazer isso. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? A gente tem que ficaria com vocês, tem que ficaria com o que é. Eles vão ficar com as pessoas que podem ser capazes de fazer. Eu já estou com certeza do que sou alguém que está aqui e eu vou fazer aqui. Eu não vou fazer isso, não é? Eu vou fazer isso. Você é o que você quer? Eu sou. Você é uma pessoa boa? Eu acho que é uma pessoa boa. Você sabe que você está aqui? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O? 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 O?